Sim Notícias, oferecimento, móveis rimo, seu sonho, sua casa, ótica veja, há 45 anos, sua melhor visão, Centro Linhares. Olá minha gente, fique bem informado, a partir de agora ligado aqui na sua TV Sim, está no ar o Sim Notícias, veja os destaques desta quinta-feira. A nova variante da Covid-19 foi descoberta em Linhares e deixa em alerta ao Serviço Municipal de Saúde. Ocupação de leitos de UTI está na casa dos 95% aqui na cidade. Preocupação também com a nova variante em São Mateus. O governador estendeu a quarentena até o próximo dia 4 de abril e aumentou as restrições para o comércio. Menores com a Covid-19 internados no Iazes de Linhares recebem atendimento em saúde. Em Colatino, o governador entregou 10 novos leitos para pacientes com a Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia. O Ministério da Infraestrutura garante que verba para a construção do terminal de passageiros do aeroporto de Linhares está disponível. Veja também a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margareth Massag. Tudo isso e muito mais agora aqui na TV Sim, canal do Espírito Santo. O que todos temiam aconteceu. Uma das variantes do coronavírus chegou a Linhares e, segundo o secretário, é a variante mais agressiva. São mais de 60 mil almoças que o LACEM vai estar estudando para identificar as variantes, quais as variantes que já estão nos municípios. Linhares é a variante inglesa, a B.1.1.7, que infelizmente nós identificamos três pacientes, a faixa etária de 23, 27, 37 anos e todo cuidado é pouco. Na verdade, isso se preocupou muito porque antes a preocupação era o idoso. Hoje é o idoso e também o jovem. É uma variante, é a mais agressiva que está no estado. Nós temos sete variantes no estado. Essa nova variante que atinge pessoas mais jovens assusta ainda mais se levarmos em consideração que os leitos estão todos praticamente ocupados. Só para a gente ter uma ideia, nós criamos, desculpa, a Unimédia criou cinco leitos ontem, saiu de cinco leitos para dez, hoje são dez leitos e os dez já estão ocupados. O Rio Doce também, 90%, nove leitos ocupados. O HGL nós atingimos os 20 leitos. Então, assim, o momento é de muita preocupação. Nós precisamos correr muito, criamos mais um leito no HGL. Estão correndo para ver se o esforço é muito grande, para ver se a gente consegue abrir mais dois leitos já a partir de amanhã e a próxima semana continuar empenho para que a gente chegue a mais 12 leitos, o que elevaria o número para 32 leitos. O esforço para criar novos leitos é grande. Porém, o secretário explica que existem muitas dificuldades, tanto na busca por profissionais quanto no espaço físico. E essa criação de leitos é muito difícil, porque nós temos aí dificuldade nos profissionais, nos equipamentos, são vários hospitais fazendo contratação de pessoas, de profissionais da área de saúde, comprando equipamentos. Então, hoje existe dificuldade tanto para conseguir os equipamentos, como também contratar os profissionais. Então, assim, e tem limitação também de espaço, de espaço e de recurso. Então, chega-se no limite. Realmente é muito preocupante, né? Profissionais de saúde estão acompanhando os 24 internos do Iazes Linhares, diagnosticados com a Covid-19. As visitas ao Iazes Linhares estão suspensas. Os sócio-educandos estão vivendo os efeitos do avanço da pandemia provocada pela Covid-19. Nessa semana, funcionários da Vigilância Epidemiológica foram até a unidade para realizar testes. O resultado foi preocupante. 24 adolescentes e um servidor foram diagnosticados com o coronavírus. Imediatamente, eles foram isolados em moradias reorganizadas para esta finalidade. Dias atrás, seis servidores foram afastados por causa do coronavírus. O saldo até agora é de 31 casos só no Iazes Linhares. Os adolescentes diagnosticados com a Covid-19 já estão sendo medicados. Mais uma preocupação aí para o Serviço Municipal de Saúde, né? E a Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, abriu vagas para capacitação de profissionais da área. São 250 vagas aqui no Estado. O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde da Secretaria de Saúde abriu mais 291 vagas para o processo seletivo simplificado para médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas para atuarem na atenção primária à saúde em 56 municípios capixabas. Os profissionais selecionados participarão do programa Qualifica APS, por meio da realização do curso de aperfeiçoamento com 3 anos de duração. Além disso, os profissionais da formação receberão uma bolsa-formação de R$ 3.500,00 para enfermeiros e cirurgiões dentistas e de R$ 11.865,00 ou R$ 15.000,00 para médicos de acordo com o município de fixação. As inscrições ocorrem exclusivamente de forma online pelo site saúde.es.gov.br barra edital 2021 até às 9 da manhã do próximo dia 29 de março, sendo que na própria ficha de inscrição o candidato deverá anexar os documentos comprobatórios. E o governador Renato Casagrande esteve em Colatina, onde entregou 10 novos leitos para a Santa Casa de Misericórdia. A repórter Lorena Zonta tem os detalhes. O governador do estado, Renato Casagrande, esteve na manhã desta quinta-feira em Colatina. Ele veio até aqui, ao hospital Santa Casa, onde entregou 10 novos leitos de enfermaria COVID-19. Nós conversamos com a diretora do hospital, Débora Gatti. Ela deu mais informações. O estado já havia solicitado, os hospitais que pudessem, estar disponibilizando a abertura dos leitos e nós conseguimos disponibilizar de imediato 10 leitos de enfermaria COVID-19 para o estado. Antes o hospital tinha quantos? Nós tínhamos 20 leitos de enfermaria COVID-19 e 10 leitos de UTI COVID-19. Então, com esse aumento, nós vamos passar a ter 30 leitos de enfermaria COVID-19 e os 10 de UTI. Mas ainda não é suficiente se as pessoas não tomarem consciência que devem ficar em casa e evitar aglomerações. Exatamente. Não está sendo suficiente. O estado tem, todos os dias, demonstrado que estão abrindo os leitos para poder tentar atender melhor a demanda do estado. Só que realmente não é suficiente porque as pessoas precisam se conscientizar e fazer o isolamento para que a linha de transmissão seja interrompida para que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade. Agora vamos atualizar a situação dos leitos de UTI aqui no Hospital Santa Casa, em Colatina. Como está a situação dos leitos, a ocupação? A ocupação está 100%. Ela tem ficado sempre 100% a ocupação dos leitos de UTI. Está complicado? Não tem vaga para quem necessite de uma UTI nesse momento? Não, não. Não tem vaga aqui em Colatina. Eu não sei como está a demanda, mas as UTIs estão lotadas e na Santa Casa a UTI tem ficado sempre cheia. Você falou que são 10 leitos de UTI. Tem alguma previsão de também aumentar esses leitos? Olha, a gente está com um estudo sim, tá Lorena? Até foi solicitado pelo governador, caso a gente consiga fazer a abertura de mais leitos de UTI, que o estado tem sim interesse de contratualizar. Nós vamos fazer um estudo para ver o que a gente consegue fazer para poder aumentar também a demanda de leitos para a população. Débora, e como que tem sido a procura aqui pelo atendimento na Santa Casa? Porque a gente tem visto que tem aumentado bastante o número de casos de COVID no nosso município. E como que tem sido essa procura de atendimento aqui? Muito grande. O pronto atendimento tem recebido uma demanda muito grande de atendimento. A maioria com síndrome gripal. Nós temos feito na média de 60 a 70 testes por dia. Então tem ficado bem complicado, tanto dia quanto noite. Então, assim, realmente a demanda subiu muito. Obrigado, Lorena, pela participação. É importante a chegada desses novos leitos aí. Esperamos que o governo consiga abrir novos leitos também no HGL e no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. As obras da nova pista de decolagens e pousos do aeroporto de Linhares foram concluídas já. A previsão é de que a construção do novo terminal de passageiros comece ainda em 2021. Serão necessários mais de 10 milhões de reais, já garantidos, de acordo com informações do deputado federal Ivair de Mello, pelo Ministério da Infraestrutura. O novo terminal de passageiros terá capacidade de receber até 7 mil pessoas por dia, um pouco maior do que o antigo aeroporto, o antigo terminal de passageiros do aeroporto de Vitória. Bom, a área do novo terminal é de 2.500 metros quadrados e vai ser construída num local diferente do atual terminal de passageiros. Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira é de sol forte, sem chuvas. Em Linhares, temperaturas entre 23 e 34 graus. Em Colatina, variação entre 21 e 32. São Mateus com mínima de 20 e máxima de 34. E Vitória terá a mínima de 22 e a máxima de 33 graus. A seguir nos destaques de São Mateus e região, a nova variante da Covid também lá no município mateense e a preocupação da Secretaria de Saúde. Até já. De volta agora com o nosso segundo bloco. Preocupação também com a Covid-19 em São Mateus e não era para menos. A nova variante surgiu na cidade e a Secretaria Municipal de Saúde está em alerta. A B-117 está entre as mais letais do mundo e é 90% mais infecciosa. O município foi comunicado pelo Laboratório Central do Espírito Santo. O primeiro caso em São Mateus foi detectado em amostra coletada no dia 21 de dezembro. Os casos confirmados com a nova variante foram detectados nos bairros Ayrton Senna, Boa Vista, Guriri, Morada do Ribeirão, Parque Washington, Porto, Sernambi, Vila Nova, Vitória e nas localidades de Santa Maria e Nestor Gomes. Os casos são de pessoas com idade entre 5 até 88 anos. Dos 17 casos, apenas dois precisaram de internação e uma pessoa veio a óbito. Tivemos aí, desses 17, duas internações e dessas duas internações, uma infelizmente veio a óbito, em decorrência do agravamento e das condições que a própria doença, por ser mais agressiva, mais infecciosa, provocou e o paciente infelizmente veio a óbito. Esses casos, sim, já estão encerrados, foram casos já notificados e detectados há um tempo. E aí, hoje, a vigilância epidemiológica está atenta e a gente vem percebendo já essa modificação das condições de agravamento e de mais condições que essa nova variante provoca no organismo humano. A B117 é extremamente perigosa. Henrique enfatiza que, entre os casos, a maioria eram de pacientes com idade até 50 anos. Desses 17, 13 eram até 50 anos. Olha, entendeu? 13 desses indivíduos que foram acometidos pela nova variante, 13 eram até 50 anos. Então, assim, é uma faixa de idade ativa, jovem, meia-idade. Então, assim, cabe a conscientização, o alerta e os cuidados com relação à exposição para que a gente não se exponha muito a esse agente agressor e que está provocando muita ansiedade e angústia nas pessoas com relação à agressão que ele vem acometendo quando as pessoas são acometidas pela doença. O comércio segue fechado para serviços considerados não essenciais. O município vem seguindo o decreto do governo para evitar a proliferação do vírus. Apesar de todas as recomendações, todas as orientações, decretos, portarias que o município vem praticando, seguindo as recomendações do Ministério Público, há necessidade, mais que nunca, do próprio indivíduo fazer a sua parte. E a sua parte é ficando em casa, fazendo isolamento social, utilizando os equipamentos de proteção individual e tendo cuidado numa boa alimentação, numa ingestão significativa de líquidos durante o dia, preservando, assim, a sua imunidade. É isso aí, é importante cada um de nós fazer a nossa parte, ficar em casa, só sair quando muito necessário e tomando toda a cautela possível. A intenção, Matheus, a polícia apreendeu armas e drogas. Operação Sentinela no município de Pinheiros resultou em três adultos detidos e um menor apreendido. A ação também teve apreensão de objetos como uma submetralhadora, carregadores, dois revólveres, munições de vários calibres, além de uma garruxa. Também teve apreensão de maconha, cocaína, crack, além de um rádio comunicador. Também teve uma balança de precisão, celulares e R$ 2.256,00 em dinheiro. Força Tática do 13º Batalhão apreendeu uma réplica de pistola, uma espingarda calibre 12, além de munições em Jaguaré. Quatro pessoas foram detidas e encaminhadas ao DPJ de São Mateus. Um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no bairro São José, em Conceição da Barra, foram apreendidos pela polícia militar. Com eles foram encontrados uma pistola 9mm, munições e maconha. Ambos foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia Civil de São Mateus. Agradeço a repórter Nariane Lopes pelos destaques de São Mateus e região. Gente, vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 633,00 a saca. O Arábica 7, R$ 446,00. O Pone Lonto Tipo 7, cotado a R$ 416,00 a saca. Agora a Margarete Massalha, a Margot, traz para a gente a coluna Mente Performance de hoje. O que podemos fazer para prestar uma excelente entrevista de emprego? Quando estamos prestes a passar por algum tipo de teste, normalmente ficamos ansiosos e inseguros. A nossa mente imagina o pior resultado acontecendo. Que vamos ser rejeitados, que a vaga não será nossa e que os outros candidatos estão mais bem preparados que nós. E como podemos manter a calma? Primeiro, chegar antes do horário marcado. Enquanto aguarda, respire de forma consciente por alguns minutos, sem pensar em nada. Esteja presente e prestando atenção na sua respiração. Isso acalma a mente e relaxe o corpo imediatamente. Segundo, desde o momento em que ficou sabendo da entrevista, imagine ela saindo do jeito que você deseja. Observe todos os detalhes na sua tela mental. Vendo, ouvindo e sentindo que você conquistou a vaga. Veja-se comemorando e sentindo-se muito bem e feliz. Está comprovado que quando você pensa no resultado desejado, isso se reflete na sua postura física e emocional. Em terceiro lugar, esteja seguro quanto a sua aparência física. Estar bem vestido, alinhado, bem apresentável e com roupas e calçados adequados. Esta imagem passará uma boa impressão para o entrevistador. Em quarto lugar, seja o mais sincero e verdadeiro em suas respostas. Não é omitindo ou mentindo que fará de você um candidato melhor. E por último, faça tudo o que precisa ser feito e aguarde com confiança. Só há duas possibilidades. A de você conseguir e de não conseguir. Então, concentre-se apenas no que você quer. Confie em você. Essa é mais uma dica de programação neurolinguística. Um aprendizado de vida para toda a vida. Obrigado, Margot, pela participação. Até semana que vem. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente confere a fala do governador Renato Casagrande sobre a ampliação do decreto da quarentena aqui no Estado do Espírito Santo até o próximo dia 4 de abril. Até já. Bom, de volta aqui com o nosso terceiro e último bloco. O governo do Estado estendeu até o próximo dia 4 de abril a quarentena para tentar conter o avanço da Covid-19. As restrições a partir de agora ficaram mais severas. O comércio praticamente todo fechado. E a partir do próximo domingo, ônibus no transporte de passageiros também não poderão circular. Veja o que disse o governador sobre as medidas tomadas. Primeira medida. Nós estamos estendendo a quarentena que terminaria na quarta-feira da semana que vem, dia 31, para o domingo de Páscoa, dia 4 de abril. A quarentena que iria até dia 31 de março está estendida até o dia 4 de abril. Então, os efeitos do decreto, que será modificado pelas novas medidas, será publicado amanhã. Os efeitos do decreto, eles vão se estender até o dia 4 de abril. E com algumas mudanças. Então, a partir do dia 5 de abril, que é segunda-feira, a gente volta à nossa gestão pela matriz de risco. Classificando os municípios em risco baixo, risco moderado, risco alto, risco extremo. Lógico que com a ocupação de leite, se ficar acima de 90%, nenhum município ficará em risco baixo. Todos ficarão ou em risco alto, risco extremo ou em risco moderado. Uma pequena parte em risco moderado. Nós voltaremos à gestão através da matriz de risco, com as medidas qualificadas da matriz de risco, a partir do dia 5 de abril, numa segunda-feira. A segunda medida, nós vamos retirar para a semana que vem, a partir de domingo, a mudança do decreto tem vigência a partir de domingo. Então, algumas atividades que nós consideramos hoje essenciais, elas não serão mais consideradas essenciais. Algumas atividades. Por exemplo, comércio atacadista, não será mais considerada essencial para a próxima semana, de domingo a domingo. Lojas de material de construção, também não será considerada uma atividade essencial. Casas de autopeças e oficinas de reparação de veículos, também não será considerada essencial para a próxima semana. Agências bancárias, também não vão fechar a não ser para o atendimento das pessoas que serão beneficiadas, com os auxílios emergenciais, seja do governo federal, governos estaduais, governos municipais. Casas lotéricas, também não será uma atividade considerada essencial. E atividade de pesca no mar. Então, essas atividades eram consideradas essenciais até, mas serão consideradas essenciais até sábado, mas a partir de domingo até o próximo domingo, elas não serão consideradas atividades essenciais. Então, elas não poderão funcionar na semana que vem. Terceira decisão que nós tomamos foi a suspensão do transporte coletivo público. De domingo a domingo. Do dia 28 de março até o dia 4 de abril. Então, de domingo a domingo. Durante oito dias, nós estamos suspendendo o transporte coletivo público municipal. Todos os municípios que têm transporte coletivo público, nós estamos determinando a suspensão desse transporte. Nós estamos suspendendo o transporte metropolitano. Então, o Transcol está suspenso de domingo, dia 28, até o domingo de Páscoa. Oito dias sem Transcol na região metropolitana. Estamos suspendendo o transporte intermunicipal de domingo a domingo. Estamos suspendendo o transporte interestadual, também de domingo a domingo. A rodoviária vai ser fechada. Estamos suspendendo o transporte ferroviário. Transporte de pessoas. Quando eu estou falando aqui, transporte de pessoas. O transporte do trem que vem de Belo Horizonte para a região metropolitana. Então, o transporte de pessoas, o transporte público coletivo de pessoas, esses transportes estão suspensos. É lógico que o transporte de carga, serviços essenciais, isso continua normalmente. Como faremos para os serviços essenciais, como o caso da saúde? O governo do Estado organizará com os ônibus do Transcol o nosso atendimento aos hospitais do Estado. Hospitais privados, eles terão que se organizar para transportarem seus trabalhadores, seus servidores. E as empresas que funcionarão como serviços essenciais, como o caso de supermercado, farmácia, posto de gasolina, também organizarão, a partir de domingo, o transporte dos seus trabalhadores. Então, cada atividade se organizará para transportar os seus servidores funcionários, para que a gente possa reduzir a aglomeração no transporte público. Então, essa é a decisão tomada com relação ao transporte. É isso aí, vamos cumprir o decreto dentro do possível, para tentar conter o avanço dessa doença tão terrível. Por hoje é só. Continue acessando nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, dê seu like e compartilhe os nossos vídeos. O WhatsApp é o 996224547. Até a próxima edição. TV Sim, canal do Espírito Santo. TV Sim, canal do Espírito Santo.